Nunca joguei esse jogo, nunca vi nada desse jogo, eu joguei o 3, eu joguei o último, Far Cry era bonitaço Então na minha mente, eu assumo que esse aqui também vai ser Far Cry Ai caralho Eu não sei qual vai ser a vibe disso, eu tava esperando uma coisa mais meio do mato assim, que nem o 3 Mas pode ser que só o começo dele tu tá preso nessa espécie de base aqui Caralho, era muito cartunesco as coisas nessa época, né mano? O cara mandou outro tomar no cu, que porra é essa? O cara me vê, ele tá me ouvindo Não, ele definitivamente tá me ouvindo, ele tá vindo aqui e me dá uma porrada inclusive Será? Não, pelo visto Ai caralho Gente, que tecnologia, é um celular que mostra também a pessoa que está te ligando Tamanho da porra do bagulho Quando é que é esse jogo, alguém sabe? Tava escrito no menu 2004 Cara, se é 2004, isso daqui é absurdo E esse jogo ele é bem detalhado E cheio de jeitinho de... De gameplay Porra Vocês viram o quão stealth eu tava? Será que os caras vão só vir direto em mim? Acho que eu me escondi mesmo Me escondi o caralho, tá todo mundo vindo direto em mim Me escondi o caralho mesmo Nossa, o jogo tá travando quando eu atiro Por que... O jogo trava se atiram em mim Tá aí gente, eu sou obrigado a não tomar um dano Eu tô sentindo também que talvez chegando no corpo dos caras eu consiga pegar alguma coisa Meu sentimento estava completamente equivocado Deve dar pra beber isso aqui, ó Devia dar pra beber aquilo ali Você pegou um fuzil? Ô moleque Quem falou isso? Meu Deus, olha o cara lá dentro Ai meu Deus, acabou minhas balas Ai meu Deus, eles estão vindo mesmo Caralho Mano Eita, que porra foi aquela? Apareceu um animal saindo de trás da árvore Mano, a AI é espertinha Ela se esconde atrás das árvores Imagina o plot twist Isso aqui vira meu jogo favorito Eu acho que essa música tribal louca aí que tocou indica que matei os bichos Não, essa música tribal louca não indica que eu matei os bichos todos Que isso? A árvore tem um saco A primeira vez de um homem vendo um coco A primeira vez de um homem vendo um coco Estou vindo passos como se estivesse vindo de lá Será que o meu forno está invertido? Não, ela vem mesmo Caralho, o cara fez o maior som Se estivesse caindo num chão de madeira Que? Não, calma aí, calma aí Puta que pariu Vamos Vamos embora pela água Eu não estava esperando o jogo ser tão esperto nessa época também Ele não é só bonito, ele também tem uma AI funcional A única coisa que me incomoda é o quanto eu não vejo os bichos, tá ligado? Tem um cara ali dentro? Onde? Que? Te achei, maldito Os tiros dos caras varam a parede, mano Não era aqui não, pelo visto Pera Se eu bater Que susto, caralho O negócio explodiu antes de tocar a animação Deu batendo, velho Que susto, porra Cara, o negócio estourou na minha cara Eu nem perdi vida direito também Porra é essa? Tá, eu acho que era pra pegar essa merdinha aqui Agora sim Dirigindo bem Calma aí Desculpa, cara Tu pediu por isso Ó, o cara tem que ser bom também, né? Pra dirigir e atirar ao mesmo tempo Bem que eu tô fazendo exatamente isso, né? Seria eu muito bom? Pelo visto, sim Não, pera Isso aqui eu não faço, não Alô? Não! Essa arma ataca antes da animação tocar, velho Mano, tá Tá muito bugado isso Tá muito bugado essa arma Mas não tá normal, não Mano O meu O pedaço do meu outro jeep Capotou o meu jeep, velho É pra realmente subir aqui? Não tô vendo nada Que pareça Que isso? Tá doendo? Caralho O cara nadando Ó Vem, vem Ninguém é macho Ninguém é macho comparado a mim Toma, toma Já era A minha maior diversão é chegar nos outros Assim Eu vou te pegar Eu vou te pegar, hein Que delícia O cheiro do sangue Ah, o sangue das vítimas irá escorrer pelo marco Fui eu Fui eu Ai, o meu sangue O meu sangue se foi Maldição Maldição Não Isso é bom Seu sangue irá ficar Lotado de dopamina Adrenalina Cocaína 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 Você ouve nada, irmão? Você ouve nada? Agora se liga, se liga O que é isso? O que é isso? Meu olhos Şu Meu olhos Meu olhos Meu olhos O caralho É isso É isso Caralho Eu queria tanto ter uma invencibilidade Mano, eu juro que eu não sei de onde é que veio essa bala Alguém deve ter dado uma bala perdida lá no Rio de Janeiro O negócio atravessou o oceano, velho Ah, achei de onde é que veio a bala. Puta que pariu. Acho que o jogo salvou. Porra! Mano, o cara passou a lambida num cara, já saiu direto andando. Fodas! De onde vem metade dos tiros que vem? Toma na cara, irmão! Toma na cara, irmão! Toma! Ah, yes! Mano. Mano! Mano! Vocês estão vendo que a ponta do negócio está no braço do cara. Mano. Isso daqui é a prova que o problema não é só a minha mira, não, cara. Pera, 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 pera. Vamos jogar com sabedoria. Tu tá de sacanagem comigo? Que não tinha nada protegendo o meu lado. Eu gostar jogos. I love games. Video games. Very fun. Oh my god! I love games. Suavidade pura. Suavidade pura. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Toma aqui. O que que é? Seja bem-vindo ao jogo mais difícil do mundo. Tá porra! Nem fudendo. Ah, a ponte não cai não, porra. A ponte bugou, ficou as madeiras tudo voando. Porra, achei que ia ser irado pra caralho. Pera, pera, aqui, 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 ó. Porra! Agora sim. Ah, e eu achei zica. Pera, é isso mesmo que é pra eu fazer? Ai, meu Deus! Gente, acho que era pra eu ter quebrado isso daqui antes, hein? Ai, não cai. Não cai do barco. Não cai. Yes! Todo mundo que desacreditou estava certo pra caralho. Agora sim, porra! Pã, 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 pã. Ele come cus. Atirar nos caracu... O barco quebrou. O barco voltou. Pã, pã... Ai, meu Deus! Foda! 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 Me dá esse barco! Me dá esse barco! Toma! Até me entregou. Me entregou em minhas mã... Eita, cara. Me entregou em minhas mãos. Mais? Toma! Toma! Tem mais? Tem mais? Não tem problema. Toma! 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 Tem problema. Toma! Tem problema, não. Toma! Não tem problema. Me diz se esse cara morreu, porque eu também não estou muito bem de vida, não. Estou achando que... Estou achando que morreu. Vamos ver. Não morreu! Não morreu e tem uma mira abençoada pra caralho! Sakura, Sakura... Nasei konani kurakunari moshita... Apeta, lascai, por onde se passa, tasuke sosete kudasai... Sakura, Sakura... Nasei konani kurakunari moshita... Apeta, lascai, por onde se passa, tasuke sosete kudasai...